Para a promoção da igualdade de género, através da conciliação entre a vida profissional, pessoal e familiar, pelo fim dos estereótipos baseados no género, educar para a igualdade entre mulheres e homens, para a prevenção da violência doméstica e de género, surge o programa Conciliação e Igualdade de Género, financiado pelos IEA Grants. Para um melhor entendimento da realidade, para uma ação baseada na investigação e no conhecimento, para a promoção de políticas públicas que garantam a igualdade salarial e igualdade na tomada de decisão. IEA Grants, working together for a competitive and inclusive Europe.